Música O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020 termina no dia 30 deste mês. Cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas com a receita. Até agora no estado do Ceará já foram recepcionadas 481 mil declarações, o que representa 74% de um total esperado de 650 mil declarações que devem ser entregas no prazo. Para as pessoas que entregarem com atraso, haverá uma multa de 1% ao mês ou fração calculada sobre o imposto devido apurado na declaração, podendo chegar a um valor máximo de 20% sobre o imposto devido. Estão obrigados à apresentação da declaração do Imposto de Renda da pessoa física Aquelas que, residentes do Brasil, tiveram rendimentos tributáveis em 2019 em valor superior a R$ 28.559,70 que tiveram rendimentos isentos não tributados ou tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40.000,00 ou tiveram patrimônio em 31 de dezembro de 2019 em valor acima de R$ 300.000,00. Então, o prazo está chegando. Vamos baixar o programa na página da Receita Federal, preencher a declaração e entregá-la até o dia 30 de junho próximo. Lembrando que se não pagar até o dia 30, pode pagar a multa. Muito cuidado, muita atenção para você não perder o prazo. Porque existe uma multa pelo atraso de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido. Lembrando que esse imposto devido, se você tiver lá na sua declaração, em torno de R$ 50.000,00, ele vai girar em torno de R$ 500,00 por mês. Não é só R$ 500,00, é R$ 500,00 por mês. Se você passar quatro meses para entregar a sua declaração, no dia que você estiver assistindo a algum programa, alguma coisa, você lembrar que não entregou a declaração e esse período já tenha passado quatro meses, você vai pagar uma multa de R$ 2.000,00. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.